Jóias senhores, olha com que que estamos aqui, isso mesmo, Crow Puncher Break, a segunda Crow que eu tenho a oportunidade de estar testando graças a FXR e aí quero agradecer, né, há um tempo atrás eu tive uma Crow Puncher W, né, que é a Coronha Tambi, Coronha Thumb Roller, não, é a Coronha Monte Carlo aquela, a Thumb Roller aberta e a, é a outra que tem agora, agora a gente está tendo a oportunidade de testar essa Puncher Breaker aqui que é uma bullpup, na verdade o mecanismo dessas carabinas é tudo o mesmo, a Puncher Brake, a Puncher Leash, se eu não me engano, a Puncher W, a Super Jumbo, aí repara, uma carabina mais potente que tem cilindro e garrafa, mas o mecanismo em si é tudo igual, né, tem um regulador de abertura do transfer port aqui, esse meu aqui no caso está no máximo, não tem regulador, elas usam o gatilho médico, um gatilho fantástico, a carabina que trabalha 200 bar, a carabina que não tem reguladora, mas pasme senhores, não faz falta alguma, elas tem um comportamento estável, incrível, não tem explicação de como elas conseguem trabalhar assim, tão estável, com uma diferença de velocidade baixa, considerando não ser uma carabina regulada. Tentei colocar a Minotauro nela, não dá certo, é uma luneta muito grande para ela, não consegui me acertar aqui, a única que restou foi a West Hunter 1624, uma lunetinha short dot, mas é com ela mesmo que a gente vai fazer o agrupamento aqui. Temos aqui o Riffle Rout, o RTX D18, JSB D15, 89. As velocidades eu vou colocar depois no primeiro comentário fixado do vídeo, eu não estou com o cronógrafo aqui para testar. Joia senhores, seguindo o vídeo é só, aquela cronografagem do vídeo aí com a Puncher Brake, agora a gente vai cronografar ela aí, para vocês saberem as velocidades dos chumbos, beleza? Bora lá, vamos começar aqui com o Riffle Rout, o Riffle Rout, vamos ver se a câmera está pegando ali, tá. 247 Riffle Rout, vamos com o JSB D15, 89. 257, achei até que estava mais alta a velocidade, não está tão alta assim não, mas fez um ótimo agrupamento. Vamos com o Riffle Rout. Vamos com o RTX D18, 243. Então, é isso aí, as velocidades aí ficam anexadas junto com o vídeo, beleza? Um grande abraço. Para testar? Daí eu coloco as velocidades lá bem certinho para vocês. Mas a gente vai fazer um agrupamento a 25 metros aqui com essa lunetinha aqui e vamos ver o que conseguimos. Bora lá? Não é uma luneta para fazer agrupamento, mas é o que a gente tem aqui e a carabina é show de bola. Então, vamos aproximar a imagem lá em cima dos nossos alvos aqui. Aí, ó. Temos três pontinhos, a gente vai atirando neles de referência e eu vou falando para vocês o chumbus que é, beleza? Bora lá. Bora lá de Puncher W, ah, Puncher Break. Puncher W, a gente deu saudade. Vamos estar começando agora ao contrário aqui, vamos começar aqui na direita com o RTX E18 Rades. Estou usando a base monotiro. E bora lá o primeiro disparo. Está vendo que está dando uma mexida no papel? Acho que deu no ponto. Mas sem querer eu dei uma ajustada ali e ele ficou quase zerado para esse chumbo aqui. É uma pancada. Ela está tirando forte. Desculpa. Vou desculpa. Deixa eu dar uma baixada aqui... Ae. Aê. . .. Acho que foram três espalhos. Vamos para o quarto. E vamos para o quinto com a RTX D18, fechou, fechou. Agora vamos para o Reef Levald, Reef Levald no meio, não mudou ponto de impacto, com chumbos semelhantes. Vamos para o quinto com chumbos. O chubus vai reto lá, dá para vir na luneta, não faz nem curva nessa distância de 25 metros, velocidade alta, está tirando na potência a massa. Eu não mexi em mola do martelo, não mexi em nada, ela veio com o regulador ali de pressão do transferporte ali no máximo, eu deixei no máximo e ficou. Vamos para mais um disparo, o rifle route, daí encerramos aqui com ele. Agora vamos para o JTSB de 1589. Esse vai atirar mais forte ainda, mais leve, aqui na obreia da esquerda. Esse já levantou um pouquinho o ponto de impacto. Vamos para o terceiro. E vamos para o quinto. E o último. Bonetinha bem danada. Aqui não é de agrupamento. O vento dando uma mexida. Eu vou anexar aqui no final do vídeo, ou no meio desse vídeo, a cronografagem dela. Eu vou fazer, eu gravo depois. Aí eu anexo aqui a cronografagem com esses três chumbos aqui. Enquanto isso, a gente vai lá verificar o que aconteceu lá no alvo. Enquanto isso, vocês já vão se inscrevendo no canal, quem não é inscrito. Dando aquela força, aquele joinha, aquele comentário, sugestão, crítica. Quem puder se tornar membro do canal, quem puder ajudar no Pix aí. Quem quiser também tirar dúvida no Whatsapp aí, fique à vontade. A gente vai chegando aqui nos 25 metros. O vento deu uma atrapalhadinha, deu uma mexida. Olha aí, olha aí, RTX de 18, foi o campeão. Moedinha de 10 centavos aqui, não dá nem graça, olha. Olha aí, olha. Aqui temos o Refleer Raudi, abriu um aqui. Uma pena, mas mesmo assim a moeda de 10 centavos, ó, encobre. Aqui temos o JTSB. Aqui o vento, acho que deu uma atrapalhada, acabou mexendo o papel. Mas acaba que a moeda também de 10 centavos fecha. Resumindo aqui, senhores, né, olha aqui. Resumindo, se é uma luneta melhor, e não tem esse vento chato, faz um furo só. Ficou muito bom, muito bom mesmo. A carabina não regulada a essa distância. Ficou show de bola, show de bola mesmo. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Curta, comenta, dá aquela força. Qualquer dúvida, chame a gente. E vamos para mais vídeos com ela e com outras carabinas aí. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.